Olá, Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão do mal-estar social e para isso a gente convidou aqui o Spencer Júnior, que é psicólogo, professor da UPE, Universidade de Pernambuco, e temos a presença também do Daniel Rodrigues, que é professor lá no Centro de Educação da UFPE. Sejam bem-vindos nesse nosso programa, esse tema abrangente, porque falar do mal-estar, a pessoa pode estar se sentindo mal por tantas coisas, mas a gente está tentando trazer um pouco esse mal-estar social que tem aparecido também, principalmente no Brasil, questões ligadas a manifestações também de violência e questões existenciais que as pessoas passam e a gente pode olhar aqui numa perspectiva mais do psicólogo, né, do mundo da psicologia, outro também da educação, da sociologia, da política, esses aspectos por aí. Como é que vocês veem, a grosso modo, essa questão tanto existencial quanto política, numa primeira, no sentido assim de localizar um pouco esse mal-estar social, que é para a gente poder conversar sobre ele. Bom, boa noite, Marcelo, boa noite, Daniel, telespectadores. Eu enxergo uma relação entre o fator psíquico e o fator sociocultural. Isso me remete justamente a uma obra clássica do mal-estar da civilização, escrito por Sigmund Freud, que ele traça três linhas que tentam compreender esse mal-estar eminente da condição humana. O primeiro, que o homem está sensível, susceptível, vulnerável aos acidentes naturais. O segundo, a própria morte biológica, isso acarreta doenças, o que o coloca também num nível alto de vulnerabilidade. E traz o terceiro elemento, que é uma surpresa quando ele diz o que mais ameaça o homem depois do acidente natural e dos acidentes biológicos, é o amor. Ele chega a usar a frase clássica, que nunca estamos tão desprotegidos contra o sofrimento, quando, como, amamos. Mas no aprofundamento da obra de Sigmund Freud, tem um quarto ponto que não salienta, mas está, digamos, subentendido, quando ele se remete à questão da pulsão de morte. E ele diz que, dependendo do ambiente cultural, esta pulsão de morte pode ser mais acionada, estimulada. Então, eu poderia situar razoavelmente, partindo da proposta de uma relação entre o fator psíquico, o fator sociocultural, que as condições socioculturais históricas do nosso tempo está estimulando mais essa pulsão de morte do que a pulsão de vida. Isso leva o indivíduo a estranhar fenômenos que, até então, eram suportáveis em gerações passadas, como angústia, sofrimento e dor, como elementos estranhos à sua natureza, o que deixa o ser humano ainda mais vulnerável. Porque, quando ele começa a experimentar esse mal-estar, que é de origem psíquica, inflacionado pelo mal-estar sociocultural, que termina por acarretar uma incrementação desse mal-estar, e ele se vê num desamparo completo. Como está treinado, doutrinado pela nossa cultura a não saber fazer reconhecimento do mal-estar e lidar com ele, no que isto acarreta, temos duas válvulas. Ou nós optamos em transformar o mal-estar, que foi o que as gerações passadas sempre fizeram, como um ato de sublimação na ciência, na arte e na cultura, ou nós optamos a fazer a barbárie, que é justamente o acionamento dessa pulsão de morte, que não há sublimação e o efeito colateral disso é o ódio. Interessante, tem uma forma saudável de a gente se lidar com as nossas dificuldades, tanto as existenciais quanto as questões também econômicas, sociais e tudo que as dificuldades que a gente vive, tem uma forma mais saudável e uma outra forma mais quase doentia, né? E aí vem a questão das manifestações de ódio, né? Só um complemento rápido, aí a questão saudável, ela não exclui a doença. Esse que é o fato curioso. Saúde não é ausência de doença, é competência de você produzir no meio do caos. Saber lidar com a dificuldade é saúde. É, e nesse caso político, quando a gente acaba projetando no outro, né? Aí, né, Daniel, como é que fica essa questão do ódio ao outro que se manifestou em muitos casos, né? Que a gente tem visto. É, a gente está vivendo uma situação, e eu queria cumprimentar os espectadores, né? A boa noite, Marcelo, Spencer, prazer estar aqui. Mas queria registrar dentro dessa generalidade uma característica fundamental para entender o que está se passando. Ou seja, uma sociedade que a gente vive, que a gente não pode esquecer, ela é extremamente desigual. Desigual na sua construção e na recepção dos fenômenos que acontecem. Então, sendo uma sociedade desigual entre classe, gênero, né? Etnia, raça, as expressões do mal-estar são diferentes e com consequências diferentes. Então, eu ouvi muitas vezes um mal-estar, por exemplo, de pessoas que não admitem que duas mulheres demonstram o carinho, o amor que tem uma pela outra e possam se beijar. Então, é um mal-estar conservador. E, por outro lado, o mal-estar de duas mulheres que não podem mais se beijar diante dessa avalanche reacionária, violento, desse ódio que coloca elas numa situação de mal-estar. Então, digamos assim, o mal-estar também tem lados. Dentro de uma sociedade de muitos lados, ele vai expressar situações aparentemente genéricas enquanto mal-estar, mas de uma que funda esse mal-estar, que é a manutenção da opressão, né? Esse, acho que é o elemento que a gente tem que discutir, né? Esse aspecto, você pega a opressão no sentido aí da dimensão das relações sociais e é o aspecto econômico, até onde vocês acham que também tem a dimensão econômica nisso? Por exemplo, você falou da desigualdade, das injustiças sociais, a falta de oportunidade, a gente ameaça aos direitos, as pessoas podem aumentar muito a dimensão. Com certeza, Marcelo, porque, na verdade, quando você olhar as opressões, todas elas estão relacionadas a você se oportunizar do trabalho do outro, né? Então, quando chegam os escravos africanos aqui, não é que não tivesse escravos indígenas, tinham, mas a oportunidade de apropriação do trabalho foi muito maior. Então, o racismo brasileiro é impossível de discutir sem discutir a exploração da classe. É impossível discutir classe sem racismo no Brasil, né? Então, essas inter-relações existem. Então, quando, por exemplo, esse todo ódio contra a mulher que está colocada, né? Misoginia e tudo mais, não é contra a mulher em geral, é contra a mulher que se insurge, que quer o seu direito, que luta pelo seu direito. Essa que é feia, essa que é desprezível. A mulher do lar, recatada, ela cumpre o seu papel, e aí o que eu acho que é a questão, né? De que a gente está vivendo, né? Ou seja, essa instabilidade econômica, desemprego, violência e tudo mais, que é um processo de produção desorganizado, é fácil personalidades, é fácil saídas fáceis. Eu tenho uma ordem, eu vou botar a ordem agora. Só que esquece de dizer, esquece de dizer, não, até diz, né? Que é a ordem do passado, é a ordem, até eu brinco, né? A ordem do capitão do mato, né? Que é aquela ordem, que eu coloco a ordem na senzala. Aquele negro que fugiu, né? Aquela pessoa que saiu do script tem que ser capturada, violentada no tronco, para servir de exemplo que a ordem tem que ser estabelecida. E aí o racismo se instaura em relação à expropriação desse trabalho. Eu acho que a sociologia, a psicologia, isso tudo tem muita palavra para não dizer sobre isso. Eu acho que a psicologia tem algo muito profundo também, né, Spencer? Porque eu fico pensando assim, como entender que mecanismo é acionado dentro de uma pessoa, quando ela desperta essa raiva, que na minha avaliação, atrás da raiva tem uma dor, tem algo não satisfeito, tem, né? Por isso não teria. E a pessoa, se ela não vê isso aí, que se torna um perigo, né? Que mecanismo tem quando ela vê uma coisa que ela não gosta, como você falou, a questão, né? Racial, preconceito racial, preconceito na ordem sexual, ou alguém que é mais diferente, né? A própria diferença, não é da minha religião, não é do meu time de futebol. O que acontece dentro de uma pessoa para ela sentir tão mal, uma coisa que não toca praticamente ela, né? Ninguém fez nada para ela, né? Praticamente. Ninguém foi lá e bateu na cara dela, né? É, eu penso que essa intolerância, que é uma resistência ao diferente, ao novo, vem muito da doutrina cultural, que parte de um padrão, vamos dizer, eugênico, de uma eugenia, né? Ou seja, da cultura do melhor. Isso fixa um único padrão. Ou você se igualiza a esse padrão, ou quem diverge dele é excluído. Isso está dentro da problemática econômica, porque ela parte de um sistema maximizado, de um sistema de controle social. No momento que você introduz um padrão único, expurgando o elemento diferente, as pessoas passam a desconhecer o fenômeno social, da diversidade, e captam aquilo como ameaça, como contra eles. Então, eu penso que existe um fenômeno psicossocial que foi condensado com o tipo de cultura e perpassa a questão econômica, né? A dimensão econômica, ela tem uma proposta de controle dessa subjetividade para submetê-la, na ideia da mercadoria, a que o sujeito acredite nessa fixação de um único padrão de felicidade. Se você observar o comportamento atual hoje das pessoas, é de uma busca frenética por felicidade. Mas dentro de um padrão emocional único, que é felicidade é estado de gozo permanente. Então, com este tipo de doutrinação cultural, o sujeito desconhece suas emoções, que passa a entender emoções perturbadoras como emoções negativas. Aí eu identifico a raiva, não como emoção que está me ensinando a identificar o que me ameaça. Eu tenho que expurgar a raiva, porque eu a desconheço, porque eu a interpreto como negativa. E projeta para fora, atinge alguém. E projeto como ódio, porque a raiva não reconhecida em sua essência, ela se converte no ódio e no comportamento da intolerância. Isso recai numa questão muito interessante, porque nós estamos dentro do sistema econômico, de controle social, dentro de um único padrão, com a ideia de higienização do espírito humano. E não da ideia da imunidade do ser humano. A ideia da imunidade, o elemento antígeno, o estranho, fortalece o organismo. Porque o funcionamento imunológico vai depender do contrário, ou que coloque e ameaça esse organismo para fortalecê-lo. Na higienização, você tem que expurgar todos os elementos contrários para se manter numa função predominante. Então, nós passamos psicologicamente a desconhecer a razão principal da relação social de um ser humano com o outro, que implica a convivência com a diversidade, porque aquilo que diverge de mim me ameaça. Aciona a raiva que se converte em ódio e traduz o comportamento ideológico da intolerância. Então, lembrando que vocês estão falando, lembrando um filósofo, Paul Ricoeur, que ele fala assim do ideal, de uma vida boa, que essa vida boa para ele tem a ver também com a simplicidade, com a humildade, com o acontentamento das pequenas coisas, mas é uma vida razoavelmente boa para a pessoa não entrar em processo assim, uma vida boa em instituições razoavelmente justas e uma natureza razoavelmente preservada, porque senão a gente, nos nossos recursos, a gente é a natureza. Mas a gente, às vezes, está longe disso, né, Daniel? Está ao contrário disso. Esse é o problema. A marcha da gente é a competição. A marcha da gente, para eu ter sucesso em um emprego, eu preciso derrotar os outros, eu preciso aniquilar o outro para eu poder ter aquela vaga. Então, a lógica da competição, que a gente não melhora, a meritocracia é o melhor, é a lógica justamente da aniquilação, da retirada da possibilidade da solidariedade. É contraditória essa lógica. E diante de uma crise que o capital necessita mais trabalho, em crise, a crise que ele não consegue é acumular como ele queria, vê que interessante, não tem nenhum capitalista passando fome. Quando eu falo crise do capital, ninguém está vendendo, pode quebrar um ou outro, mas a lógica é ganhar mais, porque senão o outro vai ganhar em cima de mim, me derrota. A lógica da competição é entre capitalistas também. Não é uma... De lá vem de cima para baixo, a gente assume essa lógica. Então, dentro dessa lógica, que está diminuindo, eles precisam ganhar mais, então, acontece essa desordem, em princípio, anárquica do capital, que é a voracidade dos ganhos. E nós somos terceiro mundo aqui. Então, não é à toa que reforma trabalhista está acontecendo, reforma da Previdência, venda da Petrobras, ou dos postos de petróleo, ou seja, há uma sanha de ganhar em cima a partir disso aí. E aí, os trabalhadores, por outra lógica, como o Spencer fala, ou seja, a percepção da gente é a percepção que a gente quer ser igual um magnata, igual alguém rico. A gente não quer... Essa busca que você levantou, da vida simples, saudável, que a maioria desejaria, isso passa a ser um problema, porque nós não competiremos dentro dessa lógica. Então, a hegemonia é um contra o outro. E a gente divulga nas nossas escolas teoria do empreendedorismo, das competências. A gente está divulgando a teoria de cada um por si nesse processo. Eu me lembro agora de um... Esse título que a gente deu ao programa, o Mal-Estar Social, também tem a ver até com um livro de Freud, que eles falam do mal-estar da civilização, no início do século XX, escreve esse importante livro. E nós temos aqui o Spencer, que conhece o Freud, que trabalha com isso. Podia falar um pouquinho para nós sobre essa relação? E eu me lembro também de um autor que eu estudei e gosto muito, que é o Wilhelm Reich, que falava dos processos de desenraizamento dessa vida mais... Da vitalidade, da natureza, dessa corporeidade, desse animal que nós somos, e nesses processos dessa vida tecnológica de um lado e essa falsa moral também de outro. Como é que você vê isso? Começando pelo segundo autor, o Reich, teve um artigo que eu li recentemente sobre quais as profissões mais felizes ou produtoras de vitalidade. E para o estupor de todos, as duas que foram eleitas é a do carpinteiro e do jardineiro. Por uma razão simples, eles têm uma relação com o tempo de experimentação e não de produção. Quasquer outras profissões que estão dentro da esteira da produção, inclusive econômica, capitalista, por final, elas se desconectam desse tempo como experiência existencial. Isso acarreta esse desenraizamento. Naturalmente, você perde a referência ecológica, você perde o seu sentido de um ser incluído no organismo. A visão orgânica, ela é maltratada em função disso. Pegando o gancho com o Freud e aí fazendo o casamento com o Reich no final, eu acho que tem uma variação psíquica que nós não tínhamos em gerações passadas e isso ficou mais superestimado. Quando nós estamos numa cultura da felicidade, que cultua um elemento principal, perfeição. Diferente da característica das gerações passadas, onde você tinha as utopias e metanarrativas. Qual é a sinalização da utopia? A inserção do sujeito no sentido comunitário. Eu participo na construção de um mundo melhor. Na ideia atual, que não é utopia, é a ideia do imperativo na felicidade, que você tem que ser feliz, o eu se subtrai, se exalta. Então, a comunidade, você não tem a perspectiva de servir a ela, mas de ser servido a ela. É o mais egoístico, assim. É tanto que isso impacta nessa variação psicológica que o Freud nomeou muito bem como narcisismo, que é uma marca indestrutível hoje da subjetividade do nosso tempo, que é a seguinte, você percebe que o indivíduo, hoje, ele trabalha dentro de uma judicialização do direito. Eu tenho direito a tudo. Então, ele passa a ser um núcleo acima da coletividade, o privado sobrepõe o público e, com isto, acarreta o quê? Um prejuízo de sociabilidade. Então, o narcisismo é um traço patológico, perigoso, porque ele rompe com a essência que constituiu a seleção natural do processo evolutivo. Nós somos mais fortes juntos. Juntos. O Shakespeare faz uma comparação rapidinho quando ele diz, sou rei dentro de uma casca de nós, com Z, mas sou servidor dentro de uma casca com nós, com S. Interessante isso, né? Esse é um tema que é bastante importante. a gente vai continuar conversando isso, mas vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos logo, logo. No Realidades de hoje, nós estamos conversando sobre a questão do mal-estar do tempo, do mal-estar social, seja no aspecto mais existencial, mas conectado com o aspecto econômico, político, né? E aí, aqui, a gente trouxe o Spencer Júnior, que é psicólogo, especialista também nesse tema, é professor lá da UPE, e também temos o Daniel Rodrigues, que é professor do Centro de Educação da UFPE. E Spencer falava sobre o narcisismo, e aí eu me lembrei de um mito grego, muito importante, é um clássico esse mito, é citado também na psicologia, o mito de narciso, onde ele começa a contemplar a sua própria face, porque ele era muito bonito, num espelho d'água, e acaba se afogando lá dentro. Quer dizer, parece que não vê mais o outro, né? Então, começa um pouco essa questão de uma preocupação exagerada por si, mas será que no momento de crise as pessoas não se fecham mais e também se apelam a alguns grupos de iguais, né? E aí fica mais difícil para olhar para o outro, né? Eu me lembro de uma metáfora do Arthur Schopenhauer, onde estava escalando um monte gelado, e quando ele chega no topo, ele contempla um grupo de porcos e espinhos que estavam tentando se aproximar um do outro para se agasalharem diante do frio. E ele percebeu um movimento ambivalente. Ao mesmo tempo que eles reconheciam a necessidade de estarem um perto do outro para manter a sobrevivência, ao mesmo tempo eles percebiam que espetavam um ao outro em função dos espinhos. A regulação desse movimento, Schopenhauer fala como sendo a proposta de uma sociedade mais equilibrada, que significa o quê? A relação do privado com o público. Eu não posso estar totalmente distanciado desse público, nem posso estar totalmente projetado sobre esse público. O problema da sociedade atual é que a intimidade humana, ela foi colonizada pela cultura capitalista. Quanto mais você é desnudado nas mídias sociais, você pensa que está usufruindo de uma liberdade. O Zygmunt Bauman fala uma coisa interessante. Ele diz, liberdade é um outro nome que nós damos hoje à solidão. As pessoas pensam que estão transitando e se relacionando de forma construtiva, mas elas ali terminam falseando muitas vezes as suas personalidades, superestimando qualidades que não existem no plano real. Então, criam estereótipos, vamos dizer assim, uma face, digamos, obscura de si mesmo, porque não tolera essa relação direta com o outro. E aí tem um dado importante, professor Daniel e Marcelo, que é o seguinte, quando a gente remete para a questão do narcisismo, o que vem acontecendo, pegando o gancho, com esse aspecto de que as pessoas estão confundindo a maneira de Bauman, a solidão que, na verdade, é mascarada na liberdade, é que as pessoas hoje vivem justamente para ser o alvo das coisas. Então, como elas querem se desnundar, elas acreditam que a intimidade é a única forma de se autoafirmar, a exposição dessa intimidade. Então, esse exibir contraria o existir. E na cultura do excesso do exibicionismo, o sujeito está projetando um eu que não é nem o dele. É o mascaramento que a facilidade das mídias sociais permitem. E aí vejo um contradito importante. Nós chamamos de redes sociais algo que nos distancia no plano físico e real do eu de cada um. Porque, na verdade, as mídias sociais, as redes sociais, elas mascaram mais esse eu e projetam um eu embelezado que traz o tom narcisista. Daniel, professor Daniel? Então, esse processo desse eu, dessa construção do self, a cultura da self, eu que me projeto, eu estou sempre feliz. Você raramente vê uma self alguém com uma cara triste, sempre é um sorriso maravilhoso. Essa felicidade é uma exigência na competição. Você tem que estar sempre bem para ser o melhor. Como é que você vai ser um derrotado, um frágil, um fraco, chorando e vai ser vencedor? Então, a lógica da competição, ela traduz isso, inclusive, para comportamentos que... E aí você fala da questão da felicidade eterna, porque essa ideia de feliz, eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou o macho, eu sou o que mando, é a referência do vitorioso, de quem dá as ordens, de quem teve sucesso. E o capital se apropria disso até a pessoa que tem mais dificuldade econômica de sobrevivência, mas ela vai se espelhar porque aquele é o grande espelho. Ou seja, tudo... E aí, no caso do capital, a violência talvez mais perversa, porque tudo você vai ter que ter, vou chamar aqui dinheiro, você vai ter que ter mercadoria para se afirmar enquanto tal. Se você não tiver o celular, se não tiver as condições, se não tiver a maquiagem, não rola, não acontece. Todos os sentimentos viram compra e venda. Eu dou sempre um exemplo que eu acho legal para as pessoas compreenderem como o capital se apropriou de alguns sentimentos. Digamos, o sentimento mais clássico, mais forte da relação do filho com sua mãe. Então, chega nos dias das mães, você, se tiver uma graninha, e chega lá com um bombonzinho, mãe, mãe, é um bombonzinho no dia das mães, a sua mãe vai achar que você não ama mais ela. como o tamanho do amor é o tamanho do presente, do que você gasta. As relações mercantilizadas, e aí não só mercantilizadas, como hierarquizadas. Ela pode até dizer, não, meu filho, como sempre diz, não, meu filho, não importa o seu carinho, amor. Mas essa relação que nos atrapa, que nos impede do ser humano ser como tal, ser na sua mais possibilidade solidária. Acho que é o maior problema. A questão do mundo virtual, digital, e esse é um capítulo importante, a gente já fez um programa aqui sobre isso e tal, das questões que isso tem a ver com o desenvolvimento tecnológico, etc., até a educação entrando um pouco nisso, mas, por outro lado, um aspecto do desenraizamento, desse aspecto de um afastamento também dessa criação até imaginária e narcísica. Exato. Então, como é que você vê os efeitos mais nefastos dessa dimensão virtual no nível desse afastamento, e talvez é uma forma até de lidar com esse mal-estar, né? Você está ali naquele mundo que não tem tanto realidade, né? O Michel Foucault tem uma frase interessante que ele diz é mais fácil produzir pessoas fracas a punir pessoas fortes. Eu penso que as mídias sociais são um estratagema muito inteligente de um sistema de controle social que faz com que um indivíduo apele para essas imagens que estão desconectadas do seu eu vital apostando na perfeição dessas imagens que ele idolatra, que é a versão asséptica, higienizadora, que é a versão hoje do comportamento humano. Eu não resisto à dor e aquilo que me contradiz. O Milo Fernandes tinha uma frase muito interessante. Quem não tem dúvidas é porque está mal informado. E você percebe que esse sistema de controle social é o sistema da certeza plena e que o indivíduo aposta num padrão pode produzir essas imagens ao seu gosto e com isto ele se estabiliza. Tem um fato, me permita, Marcelo, que é o seguinte. Eu estava fazendo uma análise de duas fotos de uma pessoa que eu conheço há 45 anos. Ela republicou no Facebook essa foto quando ela tinha cinco anos de idade. E nessa foto ela não sorria. o rosto estava como tal. E nas últimas décadas as postagens dela têm sido sempre com fotos de sorriso constante e de Photoshop. Correção de rugas, correção de defeitos fisionômicos que não agradassem, estéticos. E eu comecei a fazer uma análise de quem era a pessoa ali real. Muito provavelmente aquele rosto sem sorriso. Por quê? Estava possível de ler em seu semblante a aura do eu verdadeiro. Você podia reconhecer nas rugas dela os traços do seu sofrimento da sua própria história. E se você olhar hoje essas projeções postadas de Photoshop não existe mais a revelação do eu. Não existe mais a história inscrita na sua fisionomia. Porque nos preocupamos com a aparência. Nos preocupamos com a projeção narcísica que desenraiza o sujeito porque ele não se reconhece na sua fragilidade na sua condição humana na sua vulnerabilidade em toda a fragilidade humana reside uma potência. É o sentido contrário. Não é aquilo que me fragiliza que me é negativo. A fragilidade não é um conceito para fracos. Fraco é quem nega a fragilidade. Forte é quem sabe lidar com ela. Então a gente vê aí uma desproporção hoje que as mídias sociais dentro dessa cultura do photoshop da higienização do eu de uma exacerbação desse eu dessa exaltação desse eu eu estava lendo uma palavra mágica que eu resgatei da teologia judaico-cristã antes do processo de institucionalização pela igreja católica no século III razoavelmente por aí. Que é um conceito chamado quenosis que implicava o esvaziamento do eu. Epístolas paulinas é preciso que eu desapareça para que eu cresça. Hoje o sentido é invertido. É preciso que eu cresça cada vez mais. É preciso que eu me exalte cada vez mais. E essa exaltação nega o vazio verdadeiro. Interessante você falou da quenosis esse esvaziamento e esse entra a questão da religião. E a gente vê algumas manifestações muito evidentes nas últimas eleições que manifestações até de setor pessoas religiosas que a gente não esperava que fossem manifestações tão agressivas e parece que o mal-estar está ali também. E mesmo em nome de Deus em nome do amor não sei como é que vocês veem isso esse aspecto. Na verdade a religião ela vai expressar uma alternativa ao caos a um reordenamento. Então você é uma das especificidades importantes que já dito também Freud de próprio Marx ela vai lhe acalmar ela vai não deixar você explodir com tamanhas desgraças sofrimentos que ocorrem. Então ela tem esse papel ao mesmo tempo controlador mas ao mesmo tempo apagulador de você poder no seu dia a dia enfrentar. Só que o processo religioso ele espelha os processos de produção e de reprodução da classe e reprodução das relações sociais como um todo. ele não é uma coisa que está acima tanto é que existe inúmeras religiões inúmeros pastores inúmeros pais de santos ou seja inúmeras pessoas que transitam e fazem a leitura da realidade. Então falar em religião de uma forma abstrata vai ficar abstrato também. Então concretamente o que esse dentro dessa religião está propondo enquanto organização da sociedade enquanto organização da pessoa humana. E aí você vai ter um tanto da direita quanto da esquerda quanto a favor dos opressores a favor dos oprimidos a favor do casamento homoafetivo como contrário que é absurdo. Então você vai encontrar dentro das religiões todas essas possibilidades. E aí eu entendo que esse elemento da violência que adentrou dentro de um setor religioso ele adentrou como uma grande mercadoria ou seja o mais importante é manter meu corpo religioso do que propriamente a mensagem a mensagem pode fluir conforme o interesse desse corpo religioso. Não é à toa que um pastor famoso deputado feliciano ele faz um pastor que em tese na religião que ele prega seria o amor virar a face ele postou fazendo uma ação de estar atirando em alguém. Ué mas não é um pastor? Mas dentro desse caldo a religião ela está submetida a esse caldo cultural de qual o lugar social que você quer e o lugar e aí que depois eu queria falar mais é dentro dessa desordem as lógicas fascistas as lógicas autoritárias as lógicas violentas de cima para baixo combinam para a pessoa poder agora vamos ter ordem o Salvador vai colocar ordem na casa ah mas se tiver tortura se tiver tortura alguém inocente que morra isso faz parte para colocar ordem na casa então os valores mesmo começam a ser assumidos não pela sua condição teológica bíblia etc mas o que ele representa dentro da sociedade eu queria somar essa questão fazendo uma imagem sobre o aspecto da religião porque de fato é a instituição humana mais poderosa porque ela representa aquilo que tira o homem do seu maior medo então ela tem uma força manipuladora porque ela se autoriza a dizer qual é o caminho certo mas a característica hoje nesse misto com a nossa sociedade com esses valores novos narcísicos é que a fé líquida é uma fé customizada customerizada ou seja ela ficou uma fé manipulada ao sabor de cada indivíduo então você percebe hoje que a instituição na verdade ela é representada pelo elemento do eu exaltado seja do seu representante maior seja dos seus próprios adeptos ou não mas cada um por si cada um tem seu deus pessoal há um super investimento no ego e um desinvestimento no grande outro e nesse caso metafisicamente falando seria deus ou socialmente falando o outro social mas mesmo eles falando tanto de deus e jesus e tudo há um aparece algo ainda muito ligado ao eu exato uma sobreposição do eu a salvação do si exatamente um culto a si que nesse caso caracteriza essa fé líquida em que o indivíduo coloca seu desejo acima das necessidades coletivas e esse aspecto de organização por exemplo dos grupos até como vamos chamar assim as vezes fica tão intenso quase um gueto seja em qualquer área política religião área de educação qualquer mas esses grupos como explicar isso parece que tem uma conexão com isso porque aí é o meu grupo que me defende e aí acaba só pelo outro ser diferente já tem um mal estar me desperta o meu mal estar e aí é muito fácil entrar em combate nessa hora porque não você não é do meu time de futebol você não é do Santa Cruz você não é do Jesus você não é não sei do que eu penso que essa tribalização que marca o tempo da polarização sociopolítica vem mais uma vez sobre a rejeição do diferente e isso é interessante pensar porque quanto mais eu rejeito o diferente menos eu mudo na minha estrutura de crenças pessoais e acha um inimigo aí começa a construir inimigo externo porque é uma conspiração cerebral eu vou buscar grupos com os quais me identifico confirme minhas crenças isso fortalece o indivíduo acreditar que ele está certo porque todos estão pensando da mesma forma então essa igualização subtrai o diferente interessante pensar que esse tipo de marcador sobre a mudança o Karl Marx fazia uma alusão significativa a isso quando ele dizia que o pior dos tercelões ainda assim seria o melhor do que a melhor das aranhas na confecção da teia por que porque a aranha embora confeccione uma teia superior a um tercelão a aranha está só repetindo automaticamente um programa enquanto que o tercelão ele pode mudar constantemente essa é a propriedade humana e essa propriedade humana plástica de se adaptar ao elemento diferente ao dele que permite essa mudança ela gera o principal fator da saúde mental flexibilidade psicológica que não temos estamos perdendo vamos parar um pouquinho a gente precisa fazer mais um intervalo está bem interessante nosso tema que é a questão do mal-estar social mas voltamos logo em seguida estamos de volta hoje conversando sobre a questão do mal-estar do nosso tempo mal-estar social os vários aspectos existencial econômico das opressões e nós falávamos no outro bloco da questão do mal-estar diante das diferenças diante da alteridade diante do outro e aí poderia Daniel falar uma coisinha para nós não é só para que não é qualquer diferença seja aquele que a diferença de um hétero convicto que acha um absurdo a homoafetividade ele quer uma mulher que é diferente dele então o problema não é a diferença em si mas em que ordem está colocada essa diferença como é que eu me aproprio do outro e o outro fica a meu serviço então algumas diferenças desde que essa ordem seja reproduzida a diferença é aceitável não tem problema isso é um dado então não é qualquer diferença as diferenças vão estar em escalas de aproveitamento um do outro ou explorando ou oprimindo para tirar algum benefício então é esse tipo de diferença que promove a desigualdade a violência então a violência tem vários sentidos o que a gente está vivendo hoje no meu ponto de vista a violência que está expressando em ameaças etc é a violência de colocar a ordem na casa é a violência de estabelecer que os diferentes têm papéis diferentes a cumprirem não queiram mudar seus papéis então por isso que não é qualquer diferença que está colocada em risco o risco aceitação do diferente do outro pressupõe eu ter que negar também o meu lugar de dominante o meu lugar de pressão e aí entra a questão da ordem é um apelo à ordem parece que isso tem sido tão importante e também uma grande sedução que a ordem primeiro que todo mundo quer as coisas em ordem organizar a sua casa organizar a sua sociedade organizar o país e aí quando tem muitos problemas às vezes querem uma solução de uma ordem mais ferrenha e como é que a gente lida com isso isso tem a ver com como eu vou lidar com o meu mal estar e às vezes dentro dessa ordem eu não suporto nem o diferente quer dizer tem que todos pensar como eu eu acho que essa afinidade com uma ordem digamos mais incisiva tem uma relação com o desespero onde as esperanças se exaurem e aí você faz um voto mais irracional você não consegue racionalizar porque o desespero leva a uma intervenção imediata e quando surge alguém que encarna do inconsciente coletivo essas possibilidades solucionadoras pela via mais urgente que seria aquela contemplada pela coletividade adoecida e desesperada então esse vai ter vez se você pegar o cenário histórico da humanidade que sempre antecedeu a barbárie foi sempre o fenômeno de personalidades que tinham esse caráter histérico esse caráter incisivo essa feição digamos assim muito prometeica de solucionar como novo salvador e dependendo da história de cada país no caso nosso temos uma vocação de buscar o salvador então essa coincidência vamos dizer histórica faz com que nós corramos riscos de eleger celebridades representantes políticos líderes comunitários líderes acadêmicos que fazem esse tipo de encarnação do protesto olha o comportamento do protesto ele tem uma função catártica de expurgar primeiramente a dor mas tudo aquilo que é feito de forma catártica não significa a melhor escolha porque a catarse significa a insuportabilidade da minha própria dor ele quer projetar jogar pra fora não interessa como é o comportamento por exemplo uma personalidade borderline sempre impulsiva e explosiva depois ela se arrepende nossa não era o que eu queria porque a dor ficou tão acentuada que ela procura inicialmente expurgá-la para depois entender qual é a melhor via esse é o risco dentro de uma psicologia das massas que diante do desespero coletivo nós elejamos líderes isso em qualquer esfera sociocultural que represente muito mais a nossa dor insuportável do que a nossa consciência livre de poder racionalizar opções outras que ficam subsumidas porque elas não trazem a urgência dessa solução e eu fico pensando assim no aspecto como o que fazer a gente falou de várias questões dificuldades essas dores essas raivas essas mal-estar que se projeta e atinge as pessoas diferente o outro entra em conflito o que a gente pode fazer para produzir coisas positivas resgatar os valores positivos da pacificação em momentos de tanta de assunção da violência como a gente resgatar essas coisas positivas que aspectos a gente pode fazer para aumentar digamos o nosso bem-estar e o bem-estar social o que vocês veem como que poderiam fazer então numa delas a gente a faz a gente faz cotidianamente ou no nosso clube de nossa troça nosso carnaval na nossa igreja a gente costuma na solidariedade na festinha do final de semana a gente vive buscando na terapia vive achando caminhos de sobreviver diante desse quadro isso é um elemento que é fundamental que a gente continue reafirmando nos terreiros e em vários lugares que a gente diria assim é uma resistência nossa própria sobrevivência nossa própria raiz a nossa cultura isso é extremamente positivo e a gente vem fazendo isso ao longo do tempo ou seja o exemplo mais forte no Brasil da exploração que a partir da escravidão é a manutenção dos terreiros por exemplo com quantas atividades hoje mesmo voltando a atacar os terreiros como lugar demoníaco lugar a ser negado em sua plenitude isso aconteceu em 30 coincidentemente com o momento que tinha o fascismo crescendo aconteceu naquela época você pode pegar a desregulação social econômica do momento que cria o processo de desesperança e o ataque e a resistência que há então isso para mim deve ser fortalecido essas várias iniciativas e isso a gente vem fazendo qual o problema que eu vejo nesse quartel nesse momento que está colocado dentro dessa circunstância é que por outro lado a lógica da manutenção da ordem dentro de uma sociedade cada vez mais sem direitos estão retirando direitos cada vez mais competitivo ou seja cada um lute por si a carteira verde e amarela que está proposta sem direitos emprego sem direitos ou seja a selva que está colocada ela vai colocar um desafio muito grande para as pessoas que é disputar com o outro de esconder esse seu lado solidário para poder sobreviver aí você chega na escola vamos fazer uma escola que prepare o seu filho para competição para o empreendedorismo ou seja exatamente ao contrário que a necessidade afetiva social do ser humano que é a sua solidariedade preparar para a guerra então nesse sentido e aí o meu a minha a minha provocação também é que não tem nas práticas proto-fascistas que estão se avizinhando e que estão sendo praticadas e a gente não pode só esperar essa é a contradição a gente vai ter que organizar-se de forma forte não opressiva não opressiva porque não tem sentido mas uma forma que nos protejamos explicitamente organizadamente então num primeiro momento contraditoriamente a gente vai ter que viver esse mal-estar não tem como não tem como entrar num outro num lugar sem mal-estar porque é um momento que eu não gostaria de enfrentar eu preferia ficar em minha casa mas há uma necessidade de enfrentar para construir um novo momento é uma contradição um desafio Spencer eu penso que nós podemos também oferecer resistência ao modelo instituído por exemplo com um programa como esse que é um traço de transgressão dentro de uma lógica cultural onde o conteúdo é de manipulação e não de esclarecimento público se você pegar a lógica daqui é uma voz solitária no deserto se multiplicássemos essas vozes e eu acredito muito nos debates públicos que vem sendo suprimidos em função dos encontros virtuais você pode perceber que a troca de ideias produz conhecimento não é um conhecimento livreixo é um conhecimento crítico reflexivo então eu penso que na relação com o público a multiplicação de debates de acesso informacional de construção crítica reflexiva e não de confirmação sempre de igualizar sempre que a manipulação das mídias ou das culturas de massa já é um ajuste cultural para perspectivar isso claro que tem muitas outras coisas no âmbito privado eu acredito muito como na minha formação clínica de que o indivíduo recrie sua singularidade isso pode ser trabalhado porque eu penso os consultórios de psicologia como a ressurreição dos confessionários medievais só que com a vantagem você não estimula a culpa se não moralizadora porque a culpa tem uma função moralizadora também mas você estimula a responsabilidade do seu ato com consciência do seu papel micropolítico no seio da nossa sociedade então eu imagino que a educação debates uma inserção social maior que venha competir com a lógica cultural da manipulação como esse programa e outros mais e outras modalidades já poderiam inspirar um novo segmento cultural eu acredito muito no conhecimento com ferramenta de transformação mas não qualquer tipo de conhecimento porque informação não é conhecimento nós vivemos sobre estresse informacional nós não vivemos sobre a libertação do conhecimento são duas dimensões opostas então eu imagino que seria a multiplicação de espaços como esse conjuntamente com toda uma ação múltipla da sociedade e cultura e talvez como implementar dimensões maiores dessa tolerância também isso teria a ver com processos maiores de solidariedade passaria também talvez muito pelo papel da educação para criar esses resgatar esses valores dessa dimensão para combater digamos combater é uma palavra mais forte mas enfim a própria intolerância de como gerar mecanismos de maior aceitação de tolerância de dimensões de vínculo criar mais vínculos num período que você fala da questão também uma exacerbação do eu do egóico como criar essa dimensão mais social e até outra também até uma dimensão ambiental de uma vida mais como a gente colocou mais inserida organicamente como é que vocês veem isso? eu acho que o desafio para a gente é sempre criar esses espaços esse é o grande desafio de resistência agora nem sempre a gente cria como a gente quer às vezes eu lembro de uma menina que encontrei lá que ela diz estou indo para uma aula só de mulheres o que vocês vão fazer? defesa autopessoal porque a gente está sendo muito violentada muito agredida e a gente não pode ficar esperando que essa violência aconteça para depois procurar então veja como é contraditório a busca de um lugar melhor ele às vezes exige posicionamentos que não necessariamente são mais confortáveis então a gente eu acho que é dentro dessa contradição o que mais relevante é saber o que você quer construir enquanto sociedade enquanto projeto sociedade mesmo que alguns caminhos sejam meio estranhos como por exemplo acabei de citar você vai aprender a lutar para se defender de uma agressão sexual física de um homem ou seja está crescendo isso então isso por contraditório que parece e é contraditório é uma forma de a partir que você coloca o seu lado o seu sujeito e o outro que vem de oprimir você enfrenta e diz não aqui não isso é uma forma de construir uma possibilidade de uma sociedade efetivamente que você pode chamar de tolerante que você pode chamar de solidária eu fico pensando também o próprio papel da dimensão de estabelecer espaços e momentos e lugares de diálogo porque esse diálogo acaba trazendo a escuta trazendo até a possível criação de uma tolerância maior se não até uma empatia como é que a gente pode três dias atrás houve encontro de cinco ou seis torcidas organizadas do Santa Cruz do Esporte e do Náutico torcidas que queriam discutir contra o fascismo que vai se alastrando na sociedade o movimento do Ele Não e se juntaram porque a diferença nesse caso é uma diferença que deveria ser só esportiva a diferença falsa é uma diferença que não tem um diferente que um oprime o outro é um que se depara do outro que coloca uma roupa um gladiador são dois gladiadores na arena que os reis ficam dizendo quando vai morrer quando não vai morrer eles ficam se diagradando salvando a sua própria pele salvando a sua própria vida então esse encontro por exemplo das torcidas organizadas para mim é um ato de tolerância é um ato de ir além extremamente digamos assim defensor da vida eu acho que são exemplos importantes eu penso que isso a gente vê até numa relação conjugal o diálogo com a principal ferramenta não só corretiva como preventiva dos males de um relacionamento se isso realmente fosse mais estimulado porque o diálogo permite o exercício cognitivo da hermenêutica da capacidade do sujeito interpretar dentro de sua perspectiva quando o sujeito está privado dessa competência de interpretação pessoal sobre a sua relação com o mundo ele é mais facilmente alienável então o que se percebe muito é a ausência dessas práticas dialógicas a ausência de encontros que estimule debate voltar a acreditar nesse corpo a corpo a maneira das ágoras gregas em que você saia em praça pública e poderia debater inúmeros assuntos isso está cada vez mais suprimido na nossa realidade eu me lembro de uma passagem no livro confissões de santo agostinho que ele traz uma analogia bem curiosa ele diz existe dois tipos de prisioneiros um está dentro da cela sentado no chão olhando para o chão e pensando e conformado estou preso existe o outro que estava de pé com a cabeça entre as grades da cela olhando para as estrelas se perguntando que devo eu fazer para adquirir a minha liberdade de volta então eu acho que a questão de você voltar a acreditar e sair do conformismo da situação e lutar na conquista no usufruto dessa liberdade que foi uma coisa muito perdida esse sentido comunitário você percebe hoje as massas muito indivíduos isolados um do outro como ilhas não se dialogam não se conhecem você está no mesmo prédio existe um estudo promovido que edificações verticalizadas afastam mais as pessoas entre si do que as horizontalizadas pessoas que moram no mesmo prédio se cruzam no elevador na mesma hora todo dia e não se cumprimentam então isso é uma pequena representação de que nós estamos desconectados do social o privado ele se sobrepõe a esse coletivo esse desinteresse social essa falta de engajamento social como diria Ana Arlitz pressupõe a falência de uma civilização então acho que chegou o momento de a gente reestudar nosso projeto civilizatório é um grande momento de a gente repensar a nossa destinação como homo sapiens sapiens partindo justamente de debates resgatando o espírito acadêmico que é muito importante saindo da burocratização do ensino da pesquisa e chegando a esse diálogo com a sociedade infelizmente nosso tempo aqui é curto o debate está interessante nossa conversa aqui sobre o sistema do mal estar antes de encerrar vamos deixar também o nosso contato do e-mail realidades.tvu arroba gmail.com realidades.tvu arroba gmail.com nós temos também o Realidades na rede social facebook é só procurar lá Realidades tvu onde você pode fazer sugestões olhar as nossas fotos também que a gente coloca sugestões de programa estamos lá também qualquer coisa é só contatar então agradecemos muito aqui a presença do Spencer Júnior psicólogo professor da Universidade de Pernambuco e também do Daniel Rodrigues que é professor da UFPE lá no Centro de Educação obrigado a todos e até a próxima e até a próxima a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto